Hello everybody, como é que vocês estão? Eu sou a França Felice Eu sou o Alisson Sejam muito bem-vindos ao meu canal Hoje a gente vai gravar um vídeo que eu falei lá nos meus stories pra vocês Quem não me acompanha, segue lá, né? Eu, Alisson Faz tempo que a gente tá se enrolando pra fazer isso Muito Porque é uma coisa que, meu Deus do céu, dá muita preguiça A gente começa a fazer o negócio e aí às vezes a gente tem que ir fazendo outro dia porque não dá tempo E aí a gente fica horas e horas fazendo E aí quando vê a cama tá cheia de coisa, a gente tem que tirar tudo Jogar no chão pra poder dormir Mentira, tá fazendo uma coisa A gente precisa arrumar o quarto Arrumar completamente o quarto Porque começou essa quarentena, a gente fez tanta bagunça nesse quarto E não dá vontade de fazer nada, de arrumar o quarto E aí foi acumulando, acumulando, acumulando bagunça E a bagunça não calma mais Então a gente vai tentar dar uma geral aqui hoje, né? Isso mesmo Então a gente vai tirar algumas roupas pra doar, pra vender E a gente comprou algumas coisas pra organizar aqui Mas acho que não serão suficientes Mas, né, a gente comprou esse aqui, essa que foi o meia Com, acho que 24 nichos Pra colocar meias Eu vi um jeito diferente de arrumar as meias Em vez daquele de bolinha, porque aquele bolinha Ocupou muito espaço, então a gente tem uma gaveta ali só de meia Então eu quero ver esse capo daqui Esse daqui pra arrumar as camisetas Era pra ser, né? Era pra ser, tá meio pequeno, né? A gente vai tentar arrumar as camisetas aqui Acho que dá pra colocar alguma coisa Se não der, a gente vai ver o que vai fazer aqui Eu comprei dois Na foto não dava muito bem pra ver Eu achei que era maior A gente até teve que fazer um teste aqui Mas eu acho que não ficou muito agradável assim, né? Com essas menorzinhas aqui, ok, ó Deu certo aqui Elas ficam mais bonitinhas Mas essa aqui é muito bolota no monolô E aí a gente comprou esse outro aqui São duas caixas Eu tenho ali embaixo de um Depois de mostrar pra vocês Embaixo de um dos cabides ali Tem... Eu botei saias, jeans, chart jeans E aí eu vou colocar essas caixas aí lá Dessas caixas Ou eu vou colocar isso na caixa Ou eu vou colocar as roupas de academia na caixa Porque eu tirei as coisas Como eu tava fazendo aqui na academia, né? Como eu era muito fitness E aí eu precisava de lugar Pra não colocar minhas roupas de academia Já que fazia todo dia E a gaveta que eu tinha nessa cômoda aqui Não cabia Porque a gaveta é muito baixinha Então tirei os shorts da saias da gaveta Pra colocar as coisas de academia E aí coloquei ali em cima E ficou uma bagunça Essa tava mais arrumadinha Tão bagunçado Que aí a gente precisava de uma solução Então a gente vai começar agora E vocês vão acompanhar tudinho com a gente Lembrando que tem bastante coisa ainda Que nem tá aqui no guarda-roupa, né? Que a gente tá... Deixando no nosso estúdio Nosso estúdio vai ter A gente tá gravando as coisas E aí a gente já deixa lá Porque são coisas que a gente vai usar direto Então já fica tudo lá mesmo Tênis E a maioria dos meus tênis estão lá E os meus também Tá bem vazio aí Mas é só pra vocês saberem Que tem mais coisa que isso aí Então a gente vai arrumar tudo Vai arrumar uma guarda-roupa Vai arrumar a cômoda Aqui a gente tá tudo uma bagunça E a gente vai tentar fazer da melhor forma possível Não somos nenhum Nenhum personal organizer, né? Nem nada disso A gente até deu uma olhada em algumas dicas Que vocês deram lá no Instagram Jamar e Condo Eu já tinha visto alguns episódios Da série dela no Netflix Inclusive pra quem gosta de organização É uma boa dica E também me deram dicas de alguns perfis De personal organizer E a gente deu uma olhadinha Eu? Deu uma olhadinha E a gente vai tentar fazer aqui Vai mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Antes de começar o vídeo Não esquece de Se inscrever no canal Pra quem ainda não é inscrito Ativar o sininho Pra receber as notificações Sempre que eu postar vídeos novos E nos seguir nas redes sociais Parece que está aqui embaixo No card No box de informações No card No card aqui É o card Tá, está no box de informações Eu tô primeiro de ser youtuber, tá gente? Deu desconto E não esquece de curtir e compartilhar o vídeo Se você já gostou do tema Então bora começar esta arrumação Vamos lá Nos desejos de sorte Não repara no bagunça, tá? Que hoje é a coisa que vai ser bem magoçada Então repara Quem não viu ainda Eu modifiquei o meu guarda-roupa O meu marceneiro A gente fez algumas alterações Tem vídeo aqui no canal Vou deixar no box de informações E no card aqui em cima Aqui eram duas prateleiras Só que a gente acha muito mais simples A gente ter as camisetas aqui visíveis Só que tem muita camiseta na gaveta também Muita coisa ainda aqui na gaveta Inclusive a gente vai fazer a limpa e vai tentar arrumar Porque cada hora a gente faz uma coisa Às vezes a gente coloca elas assim bonitinhas Só que aí o Alisson também faz muita bagunça Essa é a minha Mas o Alisson Olha a gaveta do Alisson Tá bem arrumada Só que não Tá socada de coisa Não, tá não Olha como é que eu tinha arrumado bonitinho aqui embaixo Olha aqui Olha aqui como tava bonitinho Olha como tava bonitinho embaixo Só que ele não arruma Isso aí não fui eu, querido Isso aí foi tu que começou a socar as coisas ali Então vamos entrar na gaveta agora Vamos comentar pelo começo, né? Vamos começar por aqui Aqui eu acho que eu também modifiquei, né? Essas gavetas não tinham Nem lembro o que que era aqui Ah, era um calceiro, né? Não, o calceiro era aqui O calceiro era lá Não lembro o que que era aqui Não, um desses Esse aqui já tinha essas gavetas Não, esse aqui não tinha O que que era que tinha aí? Não lembro Mas vocês olhem o vídeo lá Que aí vocês vão ver o que que tinha Vamos lá Olha a obra Olha como tá bagunçado o negócio Tem calçado, tem meia Tem... Ai, é uma coisa assim É que não dá Eu não tava usando esse chinelo Não, eu tava usando aquele lá, né? Tu pegou e escondeu meu chinelo, né? Que bonito Pode ser assim Pega o chinelo dele e pega o meu Então, agora a gente vai contar pra aqui Que eu falei, né? Eu vou tirar tudo isso aqui daqui Nós vamos Pode vir Tá? Você tá prestando atenção Porque eu tô... Tô, lógico Tô prestando atenção Ah, tá? Então a gente tira tudo isso aqui E vai passar um... Um limpador ali pra... Porque é... Coisa... Tá ficando muito fedorento aqui, gente Não sei o que que acontece E aqui eu tenho dois casacos O mesmo negócio Não pode acontecer Porque senão... Pesa! Então é isso que a gente vai fazer agora E aí a gente vai ver se a gente vai tirar alguma coisa ou não Resolvi colocar uma máscara Que eu geralmente, quando eu começo a mexer, né? As coisas começam a esfirrar Então, de repente, se eu ficar assim com máscara Acho que pode ser que eu não fique estregando Horrores O que você vai fazer? A gente vai tomar essa gaveta aqui Como? Não sei Pra dar uma bagunça Também o cinto Mas tem lenços Eu acho que a gente vai usar uma daquelas comércio Que provavelmente não vai dar pra... Botar camiseta A gente tinha que tentar esse panetão primeiro, né? Que comprou pra botar camiseta Vamos tentar Se não der Aí eu separei aqui, ó Minhas tiaras Tudo dentro desses Taquinhos de organza Mas depois eu mostro pra vocês O que a gente decidiu fazer com essa gaveta Já limpei a gaveta Tirei tudo aqui E eu lembrei que eu tenho essas coisinhas aqui, ó Eu acho que eu vou usar esse aqui Pra colocar o cinto Mais baixado assim Não sei se ele não vai incomodar Na hora de fechar, será? Acho que ele não vai Não dá certo Não É assim, gente É tentativa e erro Tentativa e erro Ela não deu Aí eu achei essa colmeia aqui E aí a gente vai colocar os lenços aqui São muitos lenços E eles ficam muito bagunçados Aqui nessa gaveta, né? O cinto não tem problema, eu acho De colocar aqui Porque eles não vão incomodar O cinto a gente vai colocar assim mesmo Aqui E vai arrumando assim Deixar esses dois que são meio Que são iguais Acho que daí vai ficar mais organizada a coisa Né? Não tá parado comigo? E a gaveta ficou assim Olha Bem mais organizado Sobrou até espaço, né? Tá faltando uma tiara e mais Assim que do lado Somou aqui também Bem melhor Uma gaveta das manjarries A gente não vai mostrar, né? Mas a gente vai terminar de arrumar aqui E aí vamos para o próximo passo Desse guardão pinteiro Arravamos aqui Ficou super organizado Ó, bonitinho Agora vamos para a gaveta do Allison De bermuda A gaveta quase nem abre De tanta coisa que tem aqui Então agora a gente vai separar O que ele vai ficar O que ele vai doar E vamos arrumar Eu vi um... 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 É, Instagram Acho que eu vi Como dobrar a coisa aqui Vamos ver Tudo certo Agora a gente vai separar tudo aqui E aí eu mostro para vocês depois Como é que a gente vai dobrar E tudo bonitinho Tá bom? Agora a gente volta A gente decidiu Porque, ó O jeito que a gente vai dobrar É assim Depois eu mostro para vocês Mas nessa aqui não fica A gente decidiu colocar nessa aqui A gente vai tirar as camisetas Daqui vai colocar lá E aí vamos ver Uma das gavetas que tem Nessas gavetas aqui Vão vir para cá Então agora vamos à obra Vamos ver Se vai dar certo Colocar na colmeia Se não Não sei Abortamos a missão Do negócio lá Não cabe Direito as camisetas aqui E aí eu estou arrumando assim, ó Por enquanto está assim Deixa eu mostrar para vocês Como é que eu estou dobrando Lembrando que não sou nenhuma experta Em dobrar nada, tá? Mas é o melhor jeito que eu encontrei De achar ele assim Bonitinho E que cabe na gaveta Estou fazendo assim Aí depois As coisas vão tudo amassadas mesmo A gente vai ter que passar Quando for usar Porque não adianta Tá? Então o mundo embola para isso Aí a gente faz assim Aí eu faço uma dobra aqui E mais uma dobra aqui E aí ele fica assim Fazendo bonitinho Para fazer o negócio Então agora a gente vai terminar aqui E depois a gente mostra para vocês E espero que essa gaveta se mantenha assim Porque senão a gente vai apanhar Essa gaveta não, né? Porque essa gaveta em mim Ela vai com certeza vai se manter assim Mas eu digo Quando eu arrumar a dele Se ele não manter ele vai apanhar Vocês já fiquem avisados E cobrem dele, tá bom? Que ele arrume a gaveta dele Muito obrigada Olha o divinito Que cor essa gaveta Não organizei para o cor Não organizei tipo Aqui só camiseta Aí termino aqui com as minhas do Grêmio De time, né? Aqui eu botei regatas Aí tem encrópia de coisa mitrada Tipo as coisinhas menores Eu botei aqui no meio E aqui tem algumas golas altas Regatinhas que não iam caber aqui Do jeito que eu arrumei aqui Que daí couberam aqui Mas dá bem para ver tudinho aqui E aí dá para saber o que é o que, né? Gostei bastante assim E agora vamos para a gaveta do Alisson Ou vamos arrumar essa aqui Que tem aqui primeiro Colocar nessa gaveta aqui Agora eu vou mostrar para vocês Como é que eu fiz Eu vi no vídeo Tanto para calça Quanto para bermuda A gente puxa aqui Essa parte Aí a gente deixa ela assim Para um lado ou para o outro A gente vai subir aqui Vai subir aqui também E aí vai dobrar aqui No caso da calça tem mais dobra, né? Depois eu mostro para vocês E aí a gente pode fazer Ou só assim Ou se quiser diminuir mais assim No caso a gente vai fazer só assim E aí eu vou colocar ali na gaveta E pronto É assim que vai ficar E depois a gente mostra o restante Quer dizer, quando estiver tudo pronto para vocês Agora eu vou limpar a gaveta Gaveta das bermudas prontas Aqui está toda as bermudas do Alisson E aí como ficou sobrando esse espaço A gente resolveu colocar as calças dele aqui também E aí está faltando umas calças que vão ali E ficou assim a gaveta Agora nós vamos para a gaveta de camiseta do Alisson Que está uma bagunça A gente vai fazer a limpa E vai colocar aqui nessa gaveta Que no caso está as minhas calças Que daí as calças eu vou botar para cá E as camisetas vai para cá Pode dar limpa aí agora? Vamos Sim E vamos guardar os casacos também aqui Porque eu tinha deixado dar um tempinho assim Uma respirada É, uma respirada Agora a gente já pode guardar ali Porque eles estavam sem ar ali, gente Fava muito fedido Aí eu limpei E espero que agora não feda A gente comprou esse troço aqui Faz um tempinho E estava ali naquele espaço Olha o tanto de umidade que tem, gente Pelo amor de Deus Se vocês tiverem uma dica de alguma coisa Ele da Movo Seja melhor que isso aqui Comenta aí para mim E o negócio que eu estou usando para limpar é esse aqui É um limpador perfumado Limpador de uso geral A gente está limpando as gavetas de coisa ali com ele E agora então Continuamos aqui em mãos da obra E olha ali Já está escuro já Olha só São seis e dez Mas pelo menos a coisa está indo rápida, né? Já tem A gente começou a hora duas horas, está bom já? Duas? Acho que era mais tarde ainda Já tem uma, duas, três, quatro gavetas arrumadas E agora a gente vai colocar isso aqui lá E depois tem isso Tem isso E a gente vai mostrando para vocês Que já está bom, ok Mais uma gaveta concluída Camisetas do Alisson Aqui tem camisetas estampadas Aqui são as lisas Regata Aqui tem as camisetas de time dele, né? E aqui as roupas de trabalho dele Que não tem ninguém que é Como que eu estou usando aqui A gente colocou aqui Aí essa última gaveta a gente não sabe O que vai fazer, né? Porque agora a gente vai arrumar as minhas calças aqui E ficou sobrando por enquanto aquela gaveta lá Que a gente vai ver E agora a gente vai arrumar a minha gaveta de calças E eu mostro para vocês Vamos lá Vamos ver para vocês como é que se dobra a bermuda Até a hora Agora eu vou mostrar como é que se dobra a calça Tem que estar fechadinha aqui Porque eu acho tudo bonitinho A gente vai virar ela de costas Vai pegar o fundilho Vai dobrar para algum lado aqui E aí a gente vai dobrar uma perna pela metade Outra perna pela metade Aqui no caso a bermuda aqui já acabou, né? Mas aí como a calça é mais comprida A gente vai dobrar ela de novo Não tem muito espaço para mostrar Mas é assim Aí a gente dobrar ela assim Aí ela fica menos volumosa, né? E aí se vocês quiserem guardar assim Como se for prateleira Aí ela fica melhor Mas a gente, como a gente vai guardar em gaveta A gente dá mais uma dobradinha aqui E pronto Certo tinha na gaveta Top Depois a gente vai arrumar aqui Depois a gente mostra como vai ficar para vocês Terminamos aqui a minha gaveta Arrumou exatamente como eu mostrei para vocês Aí sobrou espaço Porque tem, está faltando calças aí E aí depois a gente coloca Tem calça para lavar Tem tal, né? Mas aí está arrumadinho Duas gavetas bonitinhas O do Allison e a minha E aí agora a gente vai guardar os casacões Aqui eu já botei um ali Acho que é o botado mais grosso Ou mais fininho Porque daí o do Allison não fica aqui Então aí a gente vai ver se você parece Pô, gente Olha que arrumadinho Nossa, nem parece a mesma coisa que ela ainda Aqui eu coloquei Os casacos mais precisados Tem trenticoat Trenticoat Trenticoats Eu achei que eu não tinha trenticoat Tem um cinza Tem esse aqui Tem esse trenticoat aqui da Guest Tem esse novo da Zara Tem esse outro da Zara Tem de couro Aí aqui É Esses mais puff, né? De Milo É bem quentinho Aí tem esse tag E aí aqui Esses de Mais esportivo, né? Da Adidas Tem da Tommy Esse do Mickey Não que eu use muito, né? Mas como eu sou apegada Eu não tiro E essas corta-ventos aqui também Que são muito boas Aí ficou assim E aí o Allison Coitado Tem só isso aqui Perto de mim aqui Só que agora Como eu falei nos vídeos anteriores A gente tá com a barra compartilhada Então esse aqui ele usa também Agora Eu tirei lá Toda essa mantoeira de roupa Socorro, né? Eu vou ver se eu vou tirar alguma coisa Vou limpar todos os meus blazers Depois vocês vão ver A coleção de dele Ainda tá faltando coisa Que tá lá No nosso estúdio Como a gente falou, né? Agora eu vou limpar aqui Pra deixar um tempo sem nada A gente vai tirar tudo isso Que tá aqui Vai limpar E eu vou colocar essas coisas aqui Eu acho Ou na gaveta Que eu estou pensando Se eu vou colocar na última gaveta lá Ou nessas caixas aqui Que foi que eu comprei Que é isso, né? Pra colocar e ficar mais organizado E aí eu posso puxar A hora que eu quiser Então Vamos ver Agora eu vou limpar aqui Tirar tudo isso aqui E a gente volta lá Pra vocês também Que eu vou fazer essa informação Mostrar pra vocês Então Esse lado aqui Eu não mexi ainda Porque como eu tinha tirado tudo Que tava aqui Aí não tinha espaço na cama, né? Porque olha a zona que tá Mais de quarto Pelo amor de Deus Aí então Eu arrumei aqui primeiro E agora eu vou sim Pra essa parte Aqui E Arrumar as meias Olha isso Olha É uma gaveta cheia de meias E não tem nem como mexer aqui Quase A gente nem acha A gente usa sempre as mesmas meias Porque quase não acha A gente vai botar ali naquele nicho E vamos ver se vai ficar Melhor Então ó O que eu fiz aqui Aqui então tá os vestidos Que tem vestido longo Vestido midi Esse é vestido Aqui é saia longa Aí aqui Como aqui tá todas as minhas saias midi E como eu não tinha mais esses de clipe Eu coloquei assim, ó Nesse Assim Dobradinho mesmo Aí aqui Então Né Os casaquinhos De manga bufante Aqui tem uma parca O meu de tweed E aí aqui começam os blazers O que eu tentei fazer Eu coloquei esse curto aqui na frente Né Eu não ia colocar ele aqui no meio dos estampados Porque senão ele ia ficar perdido Aí eu coloquei os dois brancos que eu tenho Preto Começou os coloridos E aí por último os estampados Tá faltando blazer aqui ainda Mas Depois eu coloco aqui Acho que vai dar certinho Porque ainda tem bastante espaço Aqui eu coloquei esse meu casaco Mais grosso Aqui esse outro que é do mesmo tom E aqui as jaquetas jeans que eu tenho São essas três E aqui colete Foi assim que ficou Acho que ficou super arrumada Acho que eu nunca tinha arrumado tão bem Assim Essa parte E agora Acho que agora eu consigo me encontrar bem Antes ficava os blazers tudo pra frente Eu saia tudo lá atrás E fazia uma bagunça Pra eu não conseguir pegar direito Agora sim Eu vou por essa parte E me desejem sorte Porque aqui a coisa tá feia A gente fez uma pausa Pra tomar um café Mas olha só Arrumei aqui tudo bonitinho já Nas caixas No fim deixei nas caixas mesmo Porque deu certinho Ficou muito bom Gostei bastante Super organizado Bem melhor do que aquela bagunça que tava E aí quando eu quiser pegar Eu pego a caixa Boto aqui Escolho o que eu quero Porque aqui Eu acho que não vai dar pra escolher Porque vai estar tudo Onde roupa aqui Às vezes assim É bem melhor pra manter mais organizada Assim Do que aquela Piradeira que tava aqui E aí aqui então Eu botei short jeans Aqui tem short de couro Aqui são as saias Que eu tenho Saia, saia, saia E agora eu vou arrumar Aquele resto ali E uma coisa que eu queria falar pra vocês Que é super importante Pra manter Tipo essa parte aqui Com um casaco Com camisa Organizado É sempre fechar o botão A gente deixava aberto E sempre ficava tipo Um casaco entrando dentro do outro Uma cortezinha E aí fica tudo muito bagunçado Aqui dá pra ver que ficou bem organizadinho E super fácil de ver As peças que tem E de encontrar o que eu quero Então agora a gente vai arrumar aqui E depois eu acho que Só vamos finalizar aqui Essa gaveta Mas ali tá tudo organizado Acho que aqui eu vou tirar as minhas bolsas Pra dar uma limpada Porque aqui é preciso Eu queria botar elas em outro lugar Porém Acho que eu não tenho outro lugar pra botar Eu queria deixá-las expostas Já terminamos aqui Eu já mostrei ele, né? A filmar É super fácil de mexer E aqui também fica tudo amandinho Tem até mais espaço agora A gente tirou algumas coisas Nessa gaveta que eu ainda não tive coragem de mexer Tá igual Eu tô arrumando ali as bolsas primeiro A gente tirou todos os sacos Eu vou passar hidratante nelas Pra dar uma limpada E eu li, né? Que é bom limpar elas com hidratante Então eu boto um pouquinho assim E passo nela com algodão Que daí não agride E essa aqui tava bem suja Aqui, ó Olha nesse pedaço Esse aqui, tão vendo? Tá sujo Eu também vi que também pode passar água micelar Mas eu tô no hidratante, né? Ele até já dá mais brilho pra bolsa também E aí eu acho que eu vou deixar elas abertas ali Coloca um enchimento pra colocar dentro Gente, vocês estão derrotadas Acho que são 10 horas e eu vou te encher Isso não tem de novo Eu ainda não me encher nessa gaveta Eu vou fazer ela agora Mas olha aqui, ó Eu tirei todas as bolsas de dentro de saco Passei o hidratante Que eu vou fazer pra vocês nelas As maneiras estão aqui Tá faltando bolsa aqui ainda Mas eu não enfiei nenhuma lá pra trás Eu deixei tudo aqui na frente Porque o problema de eu botar lá pra trás É porque daí eu acho que sim Vai mofar Assim, eu deixando aberta aqui Eu acho que elas não tem problema Lá em cima daí eu coloquei as caixas Que eu tirei elas das caixas, né As duas ali são o Hayabut Que é uma caixa E a outra caixa do meu centro Achei que ficou bonitinho lá Antes o que tava lá em cima Era aqueles dois cestos E aí eu achei mais fácil deixar aqui Porque às vezes a gente tem que pegar Né? Porque tem necessaire Tem capa de... Deixa eu mostrar aqui Então aqui tem necessaire Tem capa de óculos Então às vezes a gente tem que pegar Pra ir viajar e tal E aí dá preguiça de pegar lá em cima Então eu deixei aqui pra ficar Mais fácil o acesso E eu cansei Cansei Estou cansada Vou sentar aqui E colocar E arrumar Estas Sabadinhas Estou tudo aqui Eu acho que eu vou usar Esses dois nichos Que não deram as camisetas E aí aquele lá Eu vou botar na outra gaveta lá Eu acho que ele é mais durinho E aí eu vou organizar Um lado daquele lá Mas isso aí vai ficar Com outro vídeo Que a gente ainda tem que organizar Essa parte aqui Que é dos moletons Ali em calçados Que a gente nem mexeu Não deu tempo Então vai ficar pra amanhã E a cômoda E o restante ali Também vai ficar pra amanhã Olha a bagunça que tá ainda Mostra ali Eu mostrei nesse histórico Mas eu mostrei Essa sapateira empilhada Eu comprei baratinhazinha assim A gente comprou só por um tempo A gente não sabe O que vai fazer depois Mas foi 20 reais Acho cada trocinha E aí tu pode comprar E empilhando Aí eu comprei ele Porque esses calçados Que ficavam jogados Ali no canto Que eu não tinha onde botar Porque lá não cabe E é isso Agora eu vou terminar ali Depois eu mostro a restada Pra vocês Do... Na verdade agora a gente vai com a meia E aí depois eu volto aqui E arrumo ali E mostro pra vocês Como é que eu vou dobrar a meia Tá bom? Então agora a gente vai lá com a meia E depois a gente vai A restada estou Vou com a meia ali Pra nós arrumar Mas o vídeo que eu vi é assim A gente deixa essa pontinha Que é a do calcanhar Pra cima Aí a gente vem aqui Acho que dobra um Dobro dois Pera, não tô sabendo Dobro um, dobro outro Mas abro aqui E dabro assim É alto assim Mas é pra ficar tipo um pacotinho E é isso A gente bota aqui E aí Eu acho que nós vamos usar Essas duas pulmérias Vamos ver como é que vai ficar lindo E esse aqui Que é mais curtinho É assim mesmo A gente bota assim A gente bota assim E assim E bota assim Aí fica tipo um pacotinho também E aí não ocupa espaço Igual tá assim, sabe? Essa bola aqui Isso aqui ocupa muito espaço Na gaveta Aí a gente faz assim E agora a gente vai fazer aqui Grande com o grande Mas ficou meio organizado Aí a gente arrumou assim Muito mais prático Do que aquela bagunça que tava E as cuecas do Alisson No caso Não couberam ali, né? Porque encheu aqui Aí a gente vai colocar Junto com as minhas calcinhas E é isso por hoje, pessoal Esse lado aí Faltou botar o resto Das minhas bolsas ali Arrumar os calçados E os moletons lá em cima Que também estão tudo bagunçados Inclusive bota esses aí Pra não Pra gente arrumar amanhã Amanhã a gente volta Amanhã a gente volta E arruma esse restante aí Que faltou Top Ficou A gente tem que limpar ali Passar o limpador Lá em cima também É bom dar uma passada E vamos ver Como é que nós vamos arrumar Mas olha só Que paz que dá Tudo arrumadinho E falta aqui, né? Também Esse lado aqui Que tá super ultra Mega bagunçado Dá tchau então Então é isso Esperamos muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo A gente vai voltar Com a parte 2 Terminando de arrumar Aquele lado Arrumando a cômoda E tudo mais Pra mostrar pra vocês Como é que a gente vai arrumar Mas Ai, cansei Nossa senhora Tô com dor nas minhas costas Nossa Deu uma geral Nesse quarto aqui E arrumou Bem melhor do que tava antes E é isso Esperamos muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não esqueçam de Dar um joinha Pra as notificações Se inscrever no canal Pra quem ainda não é inscrito Ativar o sininho Pra receber as notificações Sempre que eu postar Vídeos novos Compartilhar Com os amigos E nos seguir nas redes sociais Que a gente vai deixar aqui E no bloco de informações Combinado? Se vocês tiverem alguma ideia De vídeo que queiram ver aqui no canal Deixa nos comentários E é isso Beijinhos no coração E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau